Nós temos um animax em título a Maria, no dia 20 de março de 1995, que fala sobre o fim do ciclo. Querido amigo, nesta oportunidade em que Deus nos condecebeu, esse encontro espiritual, procuremos raciocinar sobre os acontecimentos da época. O homem atual usufrui de todas as valentagens descobertas pelos enviados, como sabem. Alguns trabalham, esforçam e afinal deram sua vida para ajudar ao semelhante. Com o sacrifício de alguns, muitos se beneficiam de grandes descobertas. A senhora atual pode usufruir de todos os benefícios. Mas será que os demais também não terão que dar o seu cunhão, a sua parcela de ajuda? Como ficaria se somente alguns trabalhassem para manter os demais? Diria-se que ficaria pesado, mas devemos para esses, não é mesmo? Assim Deus, em sua infinita misericórdia, concede a cada um um tempo certo para o desempenho de sua função construtiva. Então, ninguém, ninguém mesmo aqui na terra pode viver a custo do alheio sem a sua participação. Todos sim, todos terão que trabalhar e responder e edificar a sua própria construção. Outras vezes, em vez de construir os filiais, se comprasem e destruíram. Pobres, coitados, infelizes. Não sabem o que terão que fazer e refazer o que destruíram. Aproveitem seu tempo todos os momentos da vida. O tempo passa, milênios e milênios se passaram e continuam a alvação. O tempo para Deus é infinito, mas para o homem é muito escasso. O dia de ontem passou, não volta mais. O de hoje vai passando, não perca tempo. O de amanhã, quem sabe? Dependerá do que fizermos, construirmos ontem e continuarmos. Mas hoje, preparemos caríssimos irmãos para o fim de si. Terceiro milênio, nova geração, novos pensamentos, novas atividades, começo e recomeço da evolução. Aproveitem o máximo do tempo que ainda tivermos, como o nosso corpo físico e o nosso conhecimento espiritual. Lembremos-nos, o relógio não para de marcar o tempo que se aproxima. Procuremos despertar o mais depressa possível, se ainda estivermos pensando em começar. Agora, Senhor, a vida, o nosso padrão do tempo. O século, o século XX, o século XXI, faltam algumas bagaradas do relógio do tempo. Todos estão vivos, os que se libertaram do corpo físico, parentes, amigos, irmãos conhecidos, profetas de todo o tempo, pregadores em geral do evangelho, estão livres e firmes com o seu pensamento dizendo, irmãos, o tempo está chegando. Não os tempos estão chegando. Agora, a hora é agora. Unamos nossas mentes e nossas forças e nosso raciocínio para colocar em funcionamento. Unamos-nos as mãos e nossas vozes com o sol para dar. Estamos com Deus, com Jesus, hoje, agora e sempre. Amém. Maria, 20 de março de 95. Quem sabe, tomou um copo.